Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos conhecer essa casa que tem uma certa mistura de muitas coisas, né? Aconchego, um refúgio e sem contar que nós estamos falando de uma casa de telhado aparente, porém com toque de modernidade. Vem comigo que hoje nós vamos conhecer essa casa que tá incrível. Gente do céu, pensa na casa. Nós estamos falando de uma casa encravada em um terreno de 300 metros, tá? Então tendo... Tive que interromper que entrou um mosquinha na minha boca. Mas vamos lá, vamos lá. O que interessa aqui é o vídeo e essa casa que nós vamos conhecer aqui. Pessoal, de frente nós temos 12 metros e 30 de lateral. Ou 25 de lateral. Então totalizando aí 300 metros. A parte da fachada da casa aqui é composta de telhado aparente, mas com a pintura bem clean, bem suave. E uma garagem aqui pra dois carros cobertos e cabem mais dois aqui na lateral. Ah tá, vamos voltar aqui, ó. Aqui é o seguinte. Tem um despejo aqui. Uma dispensa, na verdade, né? Ela tem dois acessos. Eu falei nessa questão que eu não trouxe a chave e aqui é uma dispensa. Ela tem dois acessos, inclusive uma porta lá na parte dos fundos também que dá acesso a ela. Ali você vai entender daqui a pouco como que funciona. E aqui a sua sala, né? Aí aqui nós temos uma sala com o pé direito bem alto, né? Pronta pra ser climatizada. Então já tem ali espaço pros coxineiros. E vem cá aqui pra gente saber se é agora o Zoom Topps, tá? É um vídeo bem rápido e objetivo. Aí aqui já é o primeiro quarto. Aí ali já tem vista também pro jardim. E agora aqui já tem um banheiro social. Aí aqui, pessoal, já é o outro dormitório. É uma casa de três quartos, sendo uma suíte, um banheiro social e um closet. Aí aqui é o closet da suíte principal. Aí agora, deixa eu te mostrar um negócio. Vem cá. Agora nós vamos ali pra parte da cozinha gourmet. Agora pensa se não é um charme uma cozinha dessas. Eu, sinceramente, gostei demais. Uma cozinha bem clean, bem leve. Tem esse espaço aqui. Bem... Dá pra ser trabalhado, dá pra ser utilizado aqui. Coloca uma mesa bem grande, né? Uma mesa de oito, seis lugares. Cabe perfeitamente. Ali, essa porta, pra ter acesso às visitas por aqui também. Então aqui você já tem acesso também à parte da garagem. Então você já chegou aqui, você já tem acesso à parte da garagem. Aí aqui na parte das bancadas, te possibilita colocar fogão aqui ou aqui também. Aqui ficou utilizado aquele preto São Gabriel. Ficou muito bonito também. Como os detalhes também da churrasqueira. E como é uma área de lazer, não deve faltar também um lavado. Então tem um lavado aqui da parte externa. E é uma casa que recebe bastante claridade, né? Parece mesmo um refúgio. Pensa na casa, viu gente? Aí aqui tem um espaço. O que você pode fazer aqui? Dá pra se trabalhar também uma piscina. Inclusive a ducha já tá ali até preparada. E tem esse espaço aqui também que dá pra se trabalhar também. Um lazer também, um espaço pras crianças brincarem, né? Até ser o pet. Aí aqui já fica a lavanderia. E lá na frente, onde ficou a parte da dispensa com dois acessos, né? Então ela tem dois acessos que possibilita também você trabalhar quanto na parte da frente. Chegar da rua, armazenar alguma coisa lá ou por aqui também. Então ela te permite isso. Falhei nessa parte, mas pensa na casa, pessoal. É uma casa na laje. Toda bem trabalhada. A metragem, a descrição, vou deixar toda aqui na parte de baixo. Ela tem 150... E... Falhou. Falhou. Mas eu vou deixar aqui na descrição, porque falhou agora na hora. E fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui. E se Deus quiser, até a próxima. Se Deus permitir, gente.